Olá pessoal, o vídeo de hoje é rotina pela manhã no fim de semana. Foi a pedido da leitora e minha amiga Lorena, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá! Bom, então pela manhã, principalmente no fim de semana, a gente gosta sempre de acordar tarde, não é? E pra mim isso não é diferente, eu amo acordar tarde, como vocês estão vendo minha cara de sono aí, não é? E eu toda descabelada, mas é assim mesmo, gente, quando a gente acorda fica uma coisa linda, né? Pra não dizer ao contrário. Bom, depois que eu acordo, eu já vou direto pro banheiro, escovo os dentes e depois mudo de roupa, mas no final de semana eu continuo de pijama. E na hora do café da manhã, normalmente eu como banana com leite e nescau. E depois eu vou falar com os meus príncipes, que é o Samuquinha, meu amor mais lindo, que vocês já conhecem, eu posto sempre fotos e vídeos dele nas minhas redes sociais, né? E aí ele tá embaixo da mesa, como vocês podem perceber. E ele sempre que me vê, começa a me lamber. E o Spike é meu outro príncipe, meu outro amor da minha vida. E ele, assim, eu acho ele muito parecido com o Leão, vocês talvez não achem, mas ele é muito lindo. E ele adora se espreguiçar e ele fica assim, olha, tentando bocejar, é muito fofo quando ele faz isso, gente. E ele é muito lindo, eu amo muito ele. E depois de falar um pouco com eles, eu vou ajeitar o meu cabelo, porque como vocês viram, estava horrível. E eu gosto de usar esse levin, que ele é de mandioca e tem outros ingredientes naturais. E aí eu coloco um pouquinho, espalho e aplico em todo o meu cabelo, fazendo esses movimentos. E eu gosto de aplicar passando bem rápido, às vezes, e eu massageio bastante. Aí tá bem rápido também, porque eu acelerei o vídeo, tá? E aí depois eu passo a escova só pra desembarassar mesmo. Aí eu coloco minha franja pra trás, porque ela fica com um movimento bem legal. E depois que eu faço isso, eu gosto de fazer um coque lateral, que eu aprendi com minhas primas. Que eu acho bem legal e ele é super prático, olha. Vocês viram que o cabelo mesmo já aprendeu. E agora eu já vou pro computador, porque como é no sábado, eu aproveito pra trabalhar bastante pro blog, pro canal. Principalmente pro canal, que é bem legal, com vários vídeos pra vocês. E aí já é mais um, que esse aí foi o tutorial de maquiagem roxa para a noite, né? Já tá no ar, como vocês podem perceber. E enquanto o vídeo vai carregar pro canal, eu já vou criando a miniatura. Eu uso dois editores, o Photoscape, que é esse aí que eu tô mostrando, que eu uso pra aumentar a imagem e deixar no tamanho da miniatura do YouTube. Aí eu já coloco o título, mas às vezes eu coloco no PicMonkey também. Nesse aí, nesse aí eu tô colocando já o título. E como a maquiagem era roxa, lógico que o título tinha que ser em roxo também, não é? E aí eu tava tentando fazer umas coisas diferentes, mas não deu muito certo. E aí eu já salvo e pulo lá pro PicMonkey. Aí eu gosto do PicMonkey, porque eu coloco detalhes e efeitos bem legais. Aí eu coloquei umas estrelinhas, porque era pra noite, né? Eu acho que ficou super legal e prontinho. Aí o vídeo já tava... já tinha sido quase todo carregado, faltava só 5 minutos. Enquanto isso, eu fui já editar o outro vídeo, que esse aí ainda vai pro ar. E eu já fico editando logo e enquanto isso, o vídeo fica carregando pro canal. E enquanto o vídeo carrega pro editor, eu fui mexer no Facebook. E aí o vídeo já tinha processado, né? Que eu adiantei o vídeo pra vocês. E aí eu já publiquei e já fui atualizar o trailer pra vocês. Pra quem ainda não é inscrito também, já vê que tem vídeo novo. E pronto. Aí eu já fui divulgar na fanpage e no meu Facebook pessoal também. Aí eu coloquei a mesma foto da miniatura. Normalmente eu faço isso. E prontinho. Depois eu fui almoçar e assistir televisão. Então é isso pessoal, não esqueçam de clicar em gostei, de me seguir nas redes sociais. E de acompanhar aqui no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!